Olá, meu nome é Ana Paula, sou coordenadora pedagógica geral da Sede Santa Inês, atuando aqui com os alunos de sexto ano até a terceira série do Ensino Médio. Estou aqui hoje para mostrar para vocês mais um pedacinho do Dom Bosco Experience. Aqui nós temos os espaços de estudo mais intimista, mais individualizado. Os alunos têm usado, às vezes, para assistir uma aula online, vem aqui em duas, três alunos no máximo, para poder estudar, participar de alguma aula ou realmente discutir alguma questão de tarefas e trabalhos. Então, mais um espacinho que os alunos têm para poder trabalhar com o seu aprendizado. Venham nos conhecer!